Olá, eu sou a Cléo Germiniani, hoje nós vamos fazer uma floreira e vamos decorar a floreira com essa linda flor aqui de fuchico. Essa flor eu fiz ela assim, três camadas de pétalas, olha que linda! Aqui você pode aproveitar o material que você tem na sua casa, retalhos de tecido. Aqui eu usei elanquinha e usei tricoline, mas você pode misturar, você pode usar o material que você tiver disponível. E as folhinhas eu fiz de oxford, mas se você também tiver o de tecido, você pode fazer. Então, vamos lá no passo a passo. Eu já adiantei uma aqui, mas nós vamos estar fazendo juntas. Essa aqui eu ainda não montei. Então, vamos lá! Pra que a gente possa estar fazendo essa flor, nós vamos precisar aqui, ó, de dois círculos de 13 cm, que são pras folhinhas. Aí, nós vamos precisar de cinco círculos de 11 cm, cinco círculos de 9 cm, cinco círculos de 7,5 cm e um de 6, que é o miolinho da flor, tá? Então, eu já fiz aqui os moldes, eu faço o molde, eu não risco o molde, eu faço o molde no papel e pra facilitar o trabalho. Então, vamos lá! Vou cortar um aqui com você. Aí, eu pego aqui, olha, o tecido, eu corto ele em quadrado. Não precisa ser certinho. Aí, eu vou estar posicionando... Ao invés de posicionar o molde e riscar, você vai gastar muito mais tempo. Eu pego o tecido, dobro ele em quatro, dessa forma, dobrei em dois, dobro novamente, ele vai ficar assim, olha, em quatro. E aí, eu vou pegar o molde, da mesma forma, vou estar dobrando aqui também em quatro. Aí, vou posicionar em cima do tecido dobrado, bem certinho. Se você quiser riscar só essa parte, você pode, se não, você pode cortar direto. Como eu já estou acostumada, então, eu corto aqui direto, já os quatro, as quatro partes. Lembrando que você precisa de uma tesoura boa, se ela não estiver boa, estiver mastigando, não dá certo. Tirei, olha só, o nosso círculo, certinho. Então, você ganha muito tempo. Então, vamos lá. Olha, eu já fiz aqui, né, o de... O círculo de onze, eu já tinha feito pra adiantar. Na verdade, eu já tinha feito a flor, só que vou estar fazendo uma junto com você. Percebam que um é menor que o outro, porque ele vai encaixando um dentro do outro. Então, eu vou estar fazendo aqui com você o rosinha. Se você ainda não fez fuchico, é muito fácil de fazer. Você vai pegar aqui o tecido, vai dobrar aqui ao meio. Aí, nós vamos iniciar aqui, olha, eu tenho o costume de, na primeira, quando estou iniciando, eu volto pra trás, porque na hora que for puxar, pra que não corra o risco de escapar. E vou estar alinhavando assim, olha, desta forma. Nós vamos alinhavar ela toda, olha, até o finalzinho. Alinhavei, puxei, segura aqui e faz um arremate. Arrematei aqui, agora eu vou pra segunda pétala. Então, vamos lá na segunda. Dobra ao meio e vamos aqui, ó. Aí, eu venho aqui por cima, volto, começo a alinhar. Da mesma forma que eu fiz a primeira, eu vou estar fazendo aqui a segunda. Muito, muito fácil de fazer e fica linda essa florzinha. Olha só. Aí, quando chegar aqui, puxo da mesma forma, seguro e vou aqui fazer um arremate. Aqui eu já tenho duas pétalas, olha. Depois, eu vou arrumar ela assim, virando as pétalas pra cima, e ela vai ficar uma do ladinho da outra, a gente vai montar a florzinha. Já estou aqui na última pétala. Aí, só arrematar. E agora, nós vamos unir as cinco pétalas. Então, nós vamos unir aqui, ó. Vou prender aqui na primeira. E aqui, nós vamos fazer um arremate, pra que a gente possa estar aqui, arrumando as pétalas. Olha. Agora, nós vamos pegar aqui as pétalas e vamos abrir ela assim, olha. Arrumando, ajeitando ela, pra que a gente possa, na hora da montagem, estar encaixando. E ela fica assim, olha que gracinha. Agora, nós vamos fazer aqui o miolinho. Miolinho de seis centímetros. Nós vamos fazer um alinhavo e vamos estar enchendo com plumante. E aproveitando, meu lindo, minha linda, se você ainda não é inscrito no canal, te peço que você se inscreva, deixe seu like, faça um comentário. Fala aí de onde você está vendo esse vídeo. O comentário é muito legal, eu amo os comentários. Amo ouvir cada mensagem que as pessoas têm falado, é muito legal. Isso é o que motiva mais a gente a estar gravando. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva e mande pra outras pessoas que estão precisando também ganhar uma renda extra, que estão precisando de se divertir, fazer como terapia. Conto com você. Vamos lá. Ó, já terminei aqui de alinhavar, ó, só fiz um fuchico aqui também, né? Fechado. Aí, nós vamos pegar aqui um pouquinho de plumante. Vamos estar aqui enchendo esse miolinho. Ó, enchendo assim, dessa forma e finalizando aqui, olha, com acabamento. Isso aqui a gente vai colar, né? Então, ele vai ficar bem bacana, não vai ficar aparecendo. Olha, ele vai ficar assim a bolinha. Eu terminei aqui, agora nós vamos deixar um pouquinho reservado, vamos fazer aqui a folhinha. A folhinha, eu estou fazendo aqui, ela é com 13 centímetros. Então, ela já é um pouquinho diferente. Vamos dobrar ao meio, vamos dobrar novamente aqui ao meio. Ela vai ficar assim, olha. Então, nós vamos fazer um alinhavo também. Sempre voltando aqui no primeiro, no início, pra que não escape a linha, ó. Vamos fazer um alinhavo. Não precisa ser muito pequeno, porque ele vai ser colado por baixo, não vai ficar aparecendo. Aí, sempre segura assim, olha, com o dedo, pra que você possa estar fazendo aqui o acabamento, o arremate aqui pra não escapar. Desta forma assim, ó. Olha que linda que ficou a folhinha. Nós precisamos de duas, eu já havia feito uma aqui pra adiantar o vídeo. Na verdade, nós vamos colocar quatro, porque eu vou colocar essa florzinha no meio. Então, quanto mais folhas tiver, ela vai ficar mais bonita. Vamos agora aqui na hora da montagem. Vamos passar cola. Cuidado aqui pra não se queimar. Vamos colocar aqui encaixando uma pétala dentro da outra. Segura, olha, segura bem aqui. Agora, vamos passar aqui. Nessa. Olha. Muito, muito fácil de fazer. E aí, você pode escolher o tom que você quiser, né? Se você gosta de azul, você pode fazer com azul, de vermelho, laranja. Qualquer flor que você fizer dessa forma vai ficar linda. E o miolinho é só passar aqui nele, aqui assim, ó. Passar bastante nele, encaixar aqui bem no centro e segura. Agora, nós vamos colar aqui as folhinhas. Como essa flor vai ficar no meio, nós vamos colar quatro. Então, passa a cola desta forma assim. Posiciona aqui, segura. Duas assim e nós vamos colar duas deste lado também. Já colei aqui as quatro folhas. Olha que linda que ficou. E aí, na hora da montagem, vou estar colocando essa daqui no meio. Vamos deixar aqui reservada. E agora, nós vamos fazer aqui a floreira. Então, eu peguei aqui uma caixa de leite. Pode ser essa daqui com tampinha mesmo. Pode ser outro modelo de caixa que você tiver. O que for mais fácil pra você. Aí, cortei um tecido. Esse tecido tem que cobrir ela toda. Olha, então, ela vai cobrir ela toda aqui em cima. E aqui também, você deixa um espaço que você possa fazer igual um embrulho de presente. Pra que a gente possa estar embrulhando esta caixa pra que não fique aparecendo. Então, é bem simples. Você vai passar cola. Olha, desta forma. Você estica bem o tecido. E aqui, igualzinho fosse embrulhar um presente. Então, você vai arrumar assim. Assim, olha. E vamos colar aqui. Olha que fácil. Terminei aqui de embrulhar. Agora, nós vamos na montagem das flores. Que é a parte mais gostosa. Então, vamos lá. Eu escolhi aqui duas flores que eu já tinha feito, né? Nós vamos pôr aqui na lateral. E essa última que fizemos juntas, eu vou colocar aqui no meio. Olha que lindo que vai ficar. Então, vamos colar aqui a do meio. Vamos centralizar ela. Primeiro, nós vamos estar colando ela aqui no centro. Então, vamos lá. Passar aqui bastante cola. Posicionando bem no centro, né? Pra que fique bem bonitinha. Aí, vamos pegar aqui a outra flor. Aí, você pode fazer um composê. Se você quiser fazer colorido também, você faz. A forma que você achar melhor. A forma que você achar mais bonito. O material que você tiver disponível. E é uma ótima oportunidade de você fazer esse peda de porta pra ganhar uma renda extra. Pra você presentear, que nós estamos chegando aí próximo do Natal. Pra você fazer pra enfeitar a sua casa. Eu mesma. A que eu fiz de rosa amarela, eu coloquei na minha janela. Eu amei. E aí, eu resolvi fazer essa de flor rosa. Porque eu já recebi encomenda. Mesmo antes de fazer, já está vendido. Olha só a oportunidade de ganhar uma renda. Olha. Olha que lindeza que fica, gente. Que lindeza. E você pode vender como peso de porta ou como enfeite. Aí, você vê aí. A maioria das pessoas não colocam no chão. De tão bonito que fica. Olha só, gente. Que lindeza. Agora, eu peguei aqui pra amarrar. Eu peguei aqui um barbante. Olha. Eu dobrei aqui cinco vezes. Eu tinha esse barbante aqui verde com esse fio prateado. Mas, se você quiser pôr uma fita. Quiser pôr fita de juta. Você escolhe aí o que é melhor pra você. O material que você tiver também disponível. Agora, nós vamos fazer um laço aqui. Terminei aqui de fazer o laço. Olha que gracinha que ficou. Olha que fofura que ficou. Essa linda floreira. Ou o peso de porta. Aí, você pode escolher aí o que você prefere. Ou você coloca com um enfeite. O que você acha? Uma floreira pra colocar de enfeite? Ou um peso de porta? Olha que lindeza. Eu amei. Espero que você também tenha gostado. Que você possa estar fazendo aí. Usando a sua criatividade. Ganhando uma renda extra. Se divertindo. Fazendo como terapia. Tchau, tchau. Beijos. Até o próximo vídeo.